Estamos aqui com cara de cansado Acabamos de chegar Olá E ai gente, bom dia Tamo aqui já Hoje a gente vai sair pra dar uma volta Pra comprar algumas coisas que a gente precisa E que a gente esqueceu também Porque eu esqueci um monte de coisa Lá no Brasil A gente não tem mesmo Eu esqueci Não, a gente não tem mesmo Roupa estilosa igual a povo da gente não tem Eu não tenho mesmo Eu não tenho sim Não tenho cara de brasileira Agora são 9h44 da manhã Olha isso aqui, o frio menina Tamo fodida Caralho o Frodo vai com calma a saquenga Ai gente, vou mostrar um pouquinho aqui da cidade Pra vocês, bem pouquinho mesmo Né? Pra gente é feio Pra você Olá gente, bom dia, vim aqui mostrar pra vocês esse local Local de fala Vira Pode cortar O mais bonito são as ruas Olha que lindo Eu me sinto num filme Filme do que? Nos galhos secos de uma árvore qualquer Olha gente, você comeria um desse? Brasil, Colômbia A gente tá esperando a nossa amiga Porque ela tá vindo pra cá buscar a gente A gente vai em? Em? Eu lembro? Não Sintra Sintra Onde que é Sintra? Aí você já tá sabendo demais Eu também não sei Eu sei que é lá Gente, outra coisa, o pessoal aqui é muito elegante Mas deve na verdade ficar ao frio, né? E tem que vestir roupa Grava aqui, a elegância do frio Olha isso aí, a elegância Mas eu vou Ai, não é tudo bonito aqui Não, gente, olha que brega Ai, não achei Ah, é bonito assim Olha esse tênis aqui Ai, credo Tênis de vó Eu vou comprar pra você A gente fala que eu sou tio Eu tenho uma raiva disso Eu vou citar de presente Nossa, bota a sua cara Você colocar com um vestido Ai, é horrorosa É a sua cara Pra ir num evento Aqui O nosso hotel É o do nosso hotel Porque a gente tá indo lá no centro agora A gente vai comprar algumas coisinhas Ai, gente, eu esqueci tanta coisa lá no Brasil Eu sou muito burra Porque eu deixei tudo separado em cima do sofá Falei, ai, vou colocar aqui pra eu não esquecer Esqueci Olha lá, gente, ó Comprou na C&A, olha aqui Que C&A, meu? A C&A dela, olha lá Igualzinho Vocês estavam aqui na esquina já descendo Nossa, a gente andou, hein? Vério? Andamos Vocês estão indo lá Não, velho, descenta mais Andamos horrores, gata Mostramos tudo Lisboa Mas é muito bonitinho aqui, né, Lisboa? É, uma gracinha, nossa Então tem lugar que a gente tem que ir Não, a gente vai no... Ai, falaram que tem uma avenida, né? Que só tem... Só um lugar chique Chique A gente vai dar uma olhada lá Ah, é longe? Vamos lá na Praça do Comércio Aí a gente vê que deve ser tudo perto Arrasou É no centro? É no centro de Lisboa É perto da Rua Augusta, não é? Tipo, você sai da praça e você já entra na rua Sim, é tudo pertinho Ah, então dá pra gente ir lá Depois a gente... A gente vai se localizando É E a praia Eu quero ir na praia Vamos na Eliceira Que tem um monte de surfando lá Ai, amor Maravilhoso O monte de surfar Tinha certeza Gente, olha como as ruas são estreitas Eu ia sair batendo em tudo Que lindo esse lugar lindo É? É pomba É pomba? Ah, é um monte de pomba! Passada, a Praça das Pombas Muito chique Agora a gente vai fazer umas comprinhas Vou tentar gravar tudo Gente, tem um monte de tuk-tuk aqui do Free Fire Ai, eu tô falando um pouquinho baixo porque eu tenho vergonha Olha que chique É, não é chique, chique Eu achei diferenciado Vou dar uma volta na cidade Fazer uma tour De verdade, se mexeu Tô fingindo que é estátua Até parece É sim É aqui, ó É sério, tá fingindo que é um boneco de cera 500 reais essa camiseta Tá louco, porra É 300 anos de Barcelona Mas é Barcelona, né? Esse time é famoso Ah, é tipo da seleção do Brasil, hein? É É Não tem nem do Brasil Meu Deus, gente O Apaciba O Cusão Quer tirar foto com ele? O Apacico Ah, tem que pagar? Cancela Vou nem filmar Gente, chegamos aqui no arco da rua Augusta Eu acho Não tenho certeza Bem bonitinho, né? Gostei E ali na frente tem um cu de cavalo A rua Augusta está mesmo O pessoal para ali da frente e fica olhando Faz bem hora que eles estão ali Eu olho um pouquinho, já enjou Olha um tuki-tuki Let's go Come on, girls É É A gente tem quase uma refeição É quase uma refeição? Sim Só uma refeição Só uma refeição Não entendi Só uma refeição Só uma refeição Só uma refeição É bem servido Gente, olha que estranho Muito estranho Aí o canudo vai até lá embaixo Vamos ver se é bom, né? É bom? É bom? É bom? Muito bom Deixa eu experimentar Deixa eu experimentar Deixa eu provar o seu? Prova, vai Vamos ver qual você gosta mais Nossa, é bom Gostei bem do seu Deixa eu provar Qual eu pego primeiro o seu? Ah, é baunilha, vai Bom Bom Gostinho de baunilha, normal Ai Nossa, é bom Muito bom Muito bom Gente, hoje a gente vai lá na Serra da Estrela Serra da Estrela Que falaram que ela tá nevando Ah, eles tão ali Já chegaram, tamo indo lá Hoje a gente volta Gente do céu Tamo quase chegando lá Não vi nada de neve Nada de neve Tô com medo de chegar ali Ai Tô com medo de chegar lá E não ter nada Porque faz três horas que a gente tá aqui na estrada Tamo indo pra quatro Não sei Ai, que lindo Tô com medo Nossa, que pinto de lado Gente, tamo subendo tanto Daqui a pouco a gente chega lá no céu Olha aí, gente As crianças tudo brindo, meu Deus do céu, gente, a pneumonia Cadê? Ali, ó, lá na frente Ai, que gracinha Gente, que dó Vai matar um monte de bicho Meu Deus O Marley e eu Gente, será que ele é adaptável? Olha isso Ele apertar ali, ó Meu Deus, é? Gente, ele pisa com a pata no gelo Meu Deus Meu Deus, amiga Tô com medo Olha o nariz do caramba Gente, olha isso daqui Gente, eu tô na neve O meu maior medo Nossa, gente Tô me sentindo magrinha Que frio Ai, gente Alguém me tirou daqui Eu quero ir embora Gente Gente Olha isso aqui Brincas Maravilhosa Tão gringas Chamada Meu Deus Meu Deus Amiga, vambora Não, não Não, não O senhor não foi embora É muito legal Nossa senhora Minha boca tá congelando E as gatas de cropped Cropped Eu tô tendo roupa de piranha Por que eu tô tendo roupa de piranha? Porque eu sou A gente colocou o nosso fato de reagir mesmo Se eu não tô reagindo não Eu tô deitando Gente, meu olho tá até chorando Gente, meu olho tá até chorando Ui Gente, a bonita aqui, ó Perdeu a louvadeira Aí a gente foi procurar Mas a gente não achou Tamo subindo a pé de volta Mostra nada, amiga Ai, deixa eu vou pegar na neve Pra ter a vez Sem louva Ai, que mulher louca Gente, ai foi triste pra nossa carreira Não deu pra esquiar Porque a pista de skate fecha 4 horas E agora são 4 horas De skate não, pista de esqui E foi igual pra carreira E foi igual pra carreira Que não vai dar Não vai ser dessa vez Porque a gente chegou muito tarde Muito tarde E já vai fechar a pista Eu não acredito, tá? Eu não acredito, tá? Que ontem vamos dormir tarde Que ontem vamos dormir tarde, né lindo? Uma hora, né? Pra dormir Tem o cu, uma hora Uma hora pra acordar Oito tá bom Eu acho que é bom Uma hora Queria eu que fosse uma hora Qual é o seu café da manhã? Um café bem simples Bem basiquinho Muito basiquinho Que bom Café brasileiro E um açúcar Eita porra Gente o meu Eu peguei dois croissant Um presunto Eu não sabia a diferença Mas um é de peru Outro é de paco Aí eu peguei um pouco de cara Que não sei qual é qual E um cappuccino Que orgulho decente Eu nem trouxe Quase tá Que estranho Mas é bonitinho Tem um Doritos aqui Um Doritos? Eu acho que é um Doritos Ai O negócio salgado E essa portinha é uma uva É uma uva Uma uva seca É o que é isso? Ai que noxo É muito bom Eu sabia que era ruim Quando eu botei o olho Eu falei credo Mas é porque fica mole Quando tá aqui dentro Eu tô comendo Não, mas o cheiro de não Não é melhor não Pega com a colher Eu não vou nem experimentar Nossa, experimenta Não Filma essa cara de amargura Não, não quero não Ah, eu vou querer sim Eu vou querer sim Olha ela gulosa Eu não paro de comer um minuto Mas a hora que chegou no hotel Tá comendo O que que não tem? Negócio ruim Ah, isso que eu não tenho Doritos né? Eu acho que caiu sem querer no No povo Ai que bonitinho Me deixaram Ficou de enfeite Gente, parece uma entrada de um motel Olha isso aqui Eu não sei como que é um motel Eu também não Mas pelo que eu sei Mas chamou o nosso quarto A gente sendo expulso A gente sendo expulso Eu tô pensando sério Será que a gente comprou certo? Porque hoje é 20 Eu tô falando sério Eu não tô usando não Não vi você que cuidou disso Eu não tô falando no real Porque ó Amanhã hoje a gente vai embora Então será que a gente comprou até hoje? 5 Não, mas geralmente é até meio dia né? Vai lá falar Eu não vou Não, será que não é esse? Não é esse É 115 Tá no andar certo É 115? É se é 115 É o andar certo Deixa eu ver Não, tô dando não Vai Não fica verde por nada Eu vou deixar ele meio que dar uma Uma esquentada Uma esquentada Ixi Ele não tá saindo aí? Vamos descer A gente é barraqueira Pra quem não conhece Pra quem não te conhece Pra quem não te conhece Não sabe o quão barraqueira você é Vai diminuir sem a cola Eu vou ter um ADP Ela vai ter um ataque de pelanca Pronto, gente Fiz a... É, agora vai Ah Gente, esse é o nosso mar Mentira, eu tô mostrando que tem o mar Acende a luz, né? Pra esse povo Pronto, agora acabou o vídeo Pra ninguém ver essa bagunça Não, meu Fiz Eu não sei o que fazer desse lado Tá bonito? Não No cabelo Brincadeira Mas é o lado Eu tô feia Tá engraçada Tô gostosinha Tá Não, mas não tô gostosinha Não Gostosinha você é, né? Eu esqueci meu babyliss Agora eu tô me virando com a chapinha Mas tá bonitinho, né? Gente, hoje a gente vai em Sintra Sintra é o quê? Uma praia Frio Nesse frio Vou colocar Tô levando umas roupas também pra gente tirar foto Ai, gente, os caras estão danando com a minha cara Quem é essa barbada? Quem é essa assim? Tá A bundinha dela Ô, rapariga Oi Tudo bem, Chico? Como você? Estou muito bem E muito bela É Ai, muito obrigada Fiz brasileira? Sou uma chica chilena Chilena? Não me gusta brasileiro É bela Olá É bela Não confiando Não Muito bela Muito bela Muito bela Gente, hoje a gente vai pra Sintra Que é o quê? Praia Praia Um frio, menina Tá quase nevando aqui A gente vai pra praia Eu coloquei um cropped Um frio, eu coloquei um cropped Mas eu tô levando o touca também Super de boa Tá toda bonitinha, ó Tá toda no infetinha Que vergonha Eles ficam me encarando de um jeito Que eu me sinto um ET Olha também, ó Heterossexual Obrigada pra ver a reação dele ET Heterossexual Heter Heter Não, mas tá bonitinha hoje E ele continua olhando Eu só não vou filmar Que senão a gente vai apanhar junto Não quero apanhar não Tô tão bonita Tô bonita Ele vai passar só um blush em você Com a mão Tô indo pra praia Mas olha isso Eu tô passada com a espessura O upper Gente, eu não ia conseguir dirigir não No máximo um alto E olha lá ainda E esse carro aqui, gente? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Bate nele Aqui já é larga Se fosse lá, não ia Alguém ia ter que voltar Ia ser eles Olha lá ele voltando Você vai gritar mesmo Porque eu não vou jogar Nossa casa tá no meio do nada, né? É Olha ali Mas eu ia amar morar assim A gente ia fazer uma festa em casa Ia gritar, ninguém ia escutar nada Nunca que a polícia ia brotar Olha Vlogueirinha Vamos ter uma entrada aqui também, vocês viram? E tem entrada lá de baixo Ai, ela ficou linda Nossa, aqui é um beco, acho que não é entrada não Então, gente, a gente vai conhecer a quinta da Regaleira É um castelo lindo Lindo Lindo, lindo, lindo Vocês vão mesmo ficar apaixonadas Sim Princesa somos nós, no caso, né? A gente vai tirar várias fotos Olha lá no Instagram aí, gente Se não engajar Vai ficar babado Ai, que lindo já Olha lá Mostra o vídeo Tão lindo Meu Deus Parece a casa da Frozen Amiga, olha que lindo Amiga, calma Nossa, essa princesa é um dragão, né? A gente veio aqui no castelo, bem bonitinho O problema é a fila Ai, cansei Uma ladeira, tamo subindo, ó Gente, chegamos aqui na praia Já queremos ir embora Minha franja, vou mostrar aqui pra vocês Ó, bem bonita É uma praia normal, só que quase congelada Ai, gente, vamos Obrigada, amei Proveiro É toda sainha, gente Vocês não tem noção do quanto que tá frio Tá tremendo É uma barata Coitada Será que elas acostumaram? Eu vou até ali, só pra dar uma gravada Ai, muito bonitinho Nossa, muito bonitinho aqui É praia, praia mesmo Sensação de... Esperi ver que é a mais feia Nossa, ele é brasileiro Você viu, ele gosta muito Ele é brasileiro? Não, eu colocou sereia lá Ele tá cantando Sereia de quem? Do Orochi? Tá cantando Gente, falaram que tem outro praia que é um pouco menos frio Então a gente tá indo lá Você vai querer dar um tibum, amiga? Ai, nunca Já faz Tô indo rio Duvido Gente, chegamos aqui na praia, bem bonitinho Ó Colocou o que? No celular Venta Nossa É Pedro Olá 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 Brasil A gente tava esquecendo de gravar, menina Mas é aqui, ó A gente já tá aqui dentro Qual que é o nome? Beira Bora Let's go Muito bonitinho aqui Tem até um restaurante Ui Quem é essa gostosa? Eu vou o quê? Tô escutando, viu? Que lindo Que lindo Eita porra que tá lotado Que vergonha O surfista Com a rola toda marcada Olha lá Na frente Gente, tem um olhar biônico pra essas coisas É ali que a gente vai comer Gente, até botar o óculos Ui porra Pra ninguém saber pra que lado que eu tô olhando, né Pedrinho? Eu acho que ele tá no meio É o cara dele Extraímica Porque ele vai nem sonhar Seu cara não vai recolher Meu Deus, gente, ela tá ali Quase que eu dou de cara no Coisa olhando pra cima gente, estamos chegando aqui na torre apel, vocês querem ver? cara de safada quantos euros? a de vinha? uns 20 30 dá quanto? 150 ai gente, não sei, estou em dúvida que pobre de ficar pensando em real toda hora, não tem que parar com isso gato, sou endividada gente, achamos o brinquedo que a gente vai que a gente não vai é o único que a gente tem que ir gato, o único adulto tem isso e mais outro que olha lá, olha ai caiu debate hi e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti